Olá! Bem-vindo ao MTV, a Hora do Rango no Clube dos Fãs, onde vamos discutir as notícias e polêmicas do momento. Estou aqui para trazer as informações mais recentes e envolventes para você. Marca de Chocolate enfrenta boicote após parceria com Felipe Neto. Uma nova controvérsia surgiu em relação a Felipe Neto, o popular youtuber, depois de ele anunciar uma parceria de patrocínio com o chocolate bis. Isso levou a uma reação por parte dos internautas, que passaram a incentivar o público a não consumir os produtos da marca e a criticar fortemente o famoso nas redes sociais. A hashtag hashtag BIS nunca mais rapidamente se tornou um dos tópicos mais discutidos no antigo Twitter. As críticas a Felipe Neto incluem acusações de que ele não faz apologia ao terrorismo e espalha informações inadequadas para crianças. A controvérsia teve início com a participação de Felipe Neto no podcast Podpa, na última terça-feira, 10. Durante o episódio, o youtuber apresentou BIS como patrocinador e desde então compartilhou várias postagens em suas redes sociais sobre a marca, prometendo revelar novidades também na Comic Con, a convenção brasileira de cultura pop. Não demorou muito para que internautas se manifestassem com raiva em relação à marca. Imagine agora, após o anúncio, como será comer um produto arroba bis oficial no futuro e sentir o sabor do Nelipe Feto. Você o engoliria? Sério, questionou um usuário. Outro escreveu, estou protestando hoje no mercado. Hashtag BIS nunca mais. Felipe Neto notou o crescimento do movimento contra ele nas redes sociais e não ficou em silêncio. Ele lançou outra hashtag em apoio ao chocolate em seu perfil no antigo Twitter, comentando, não sei nem o que dizer. O ódio sempre será derrotado. Ele também incentivou seus fãs a usarem a hashtag e hashtag corujas pedem BIS. A Mondelez Brasil, fabricante do BIS, emitiu uma nota esclarecendo que as contratações de influenciadores estão relacionadas exclusivamente à sua relevância no universo dos jogos e entretenimento, sem qualquer vínculo ou apoio político. A empresa também afirmou que, como líder no mercado de snacks no Brasil e no mundo, respeita a diversidade de opiniões. não, 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 não. De jeito nenhum. Cadê, cadê? Que etiquete. Que etiquete. Agradecemos por fazer parte do clube dos fãs do MTV, A Hora do Rango. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma informação importante. Nos vemos na próxima edição, onde continuaremos a trazer as notícias e polêmicas do momento.